Tritando os negócios que o Internacional está tentando fazer, principalmente no Brasil. Eduardo Cudê entra na parada e pode ser decisivo para uma transferência do Edenilson do Beira-Rio para Minas Gerais. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos atualizar as informações do Internacional e tudo o que está acontecendo nos bastidores, principalmente em termos de negociações, possibilidades de saídas. E nesse conteúdo eu quero falar contigo sobre Edenilson, quero falar contigo sobre Maurício, e também sobre Johnny, esses três jogadores que estão muito com a iminência de uma transferência do Beira-Rio para demais clubes, seja aqui do Brasil, seja da Europa. Beleza? Antes eu quero te dizer, tem chance ainda de tu entrar em Cateó, te cadastrar, ganhar a tua free bet com o cupom ERNEST e vir brincar comigo pelos jogos, pelas partidas da Copa do Mundo. Tem muita gente faturando legal. França ganhou hoje, goleou, também teve a Dinamarca, tem uma série aí, a nossa Polônia, vou te contar, Lewandowski, não acertou aquele pênalti também, deve ter feito com certeza muita gente perder dinheiro. Então assim, vem junto, vem junto, vamos conversando, me chama no Instagram, vamos trocar uma ideia, até para a gente botar uns pilas junto e fazer o sueco pagar várias greens para nós aí, beleza? Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre o Edenilson e a possibilidade dele se transferir para o Atlético Mineiro. Eu quero falar com vocês sobre o Johnny e tudo o que está acontecendo nessa questão aí dele buscar o passaporte, o passaporte italiano, passaporte que é a hora que fica presente na comunidade europeia. E também quero falar com vocês sobre o nosso meia, o Maurício. Eu vou começar pelo Edenilson. Assim, o Edenilson, ele despertou o interesse do Santos, o Santos foi lá, falou com o Inter, até te pagamos, mas não o valor que tu quer, o Inter quer ali os 2 milhões de dólares. O Santos quer baixar o valor, quer dar algum jogador para o Inter, deu aquela lista de jogadores, o Inter quis o goleiro John, o lateral esquerdo, o Felipe Jonathan ou então o Lucas Braga, o atacante, mas esses o Santos não está a fim de negociar. O Santos, o que o Santos quer fazer? Tentar botar um outro jogador na parada e pagar parcelado entre 1 milhão ali no máximo de dólares, beleza? Isso aí vai dar 5 milhões de reais. É óbvio que o Inter não quer vender o Edenilson por esse valor. E, inclusive, essa pedida alta do Inter pelo Edenilson está fazendo com que muitos clubes se afastem de uma possibilidade de negociação com o nosso camisa 8. Daí, a pedido do Cudê, a imprensa mineira divulga isso hoje, o Cudê foi na direção do Atlético Mineiro e disse eu quero o Edenilson, tragam o Edenilson para cá, eu quero fazer ele jogar, eu preciso de um cara como ele nesse meio de campo, até porque gostava da maneira que o Edenilson jogava quando o Cudê era técnico do Inter aqui. Então, com o Cudê entrando na história, fazendo aquele bom e velho que a gente tinha aqui, a pedido do Cudê, o jogador tal, o jogador X, está vindo para o Inter, as coisas podem esquentar entre Internacional e Atlético Mineiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho agora nos bastidores, porque é importante que a gente desenvolva nos próximos dias. Na questão do Johnny, já é outra parada, sabe que ele tem cidadania americana, porque ele nasceu nos Estados Unidos e tal, então ele tem cidadania americana, ele tem cidadania brasileira, mas ele viajou à Itália para conseguir também o passaporte italiano. Com isso, ele entraria na comunidade europeia. Entrando na comunidade europeia, ficaria muito mais fácil para ele jogar em qualquer clube de lá, principalmente nos clubes italianos. Tem uma galera que, inclusive, tem falado nos bastidores que ele é apontado como o novo Thiago Mota, lá na Itália. Então, ele está com um cartaz bem considerável lá. Se vai ser vendido para a Itália, bom, daí são outros 500. O que eu sei é que o Inter não acredita que o Spezia, que é o clube que todo mundo está dizendo, que lá na Itália, o clube que está de olho dele na Itália, o Inter não acredita que esse clube vai conseguir dar para o Inter o valor que o Inter quer. O Inter quer, no mínimo, 10 milhões de euros. Então, esse é o segundo negócio que a gente tem que ficar de olho e pensar já que temos que ficar prestando atenção nesse bastidor aí, porque daqui a pouco pode ter novidade ao longo da semana. E tem o Maurício, e tem o Maurício, que mesmo que o Inter não deseje vender aqui para o Brasil, por exemplo, o Red Bull tem interesse nele e o próprio Red Bull daqui a pouco poderia pegar, botar um dinheiro, fichar ele para depois mandar para a Europa nesses inúmeros clubes que a Red Bull também tem. O que o Inter pensa é o seguinte, o Maurício tem um mercado, um mercado europeu. O Maurício não tem mercado só aqui no Brasil, nos principais clubes, principalmente porque o Inter tem 60% do Maurício, diferente do Johnny, que tem 100%. Então, a tendência é que o Maurício não seja vendido nessa janela, seja na próxima janela. Então, porque se a gente pegar os cheques em branco que o Inter tem, é o Johnny, o Maurício, agora talvez o alemão. Então, nesse sentido, o Inter precisa fazer uma venda esse ano e já projetar quem vai vender no ano que vem, porque também vai ter uma meta de vendas a ser batida, também vai ter uma meta de vendas a ser estipulada no orçamento de 2023 e até essa meta de vendas que ela vai garantir o ano. Não é só as presenças e as participações em Copas e as cotas de televisão que vão garantir os salários, que vão garantir o patrimônio todo do Inter sendo direitinho, pago ali, como todos os ativos dos jogadores. Então, já tem o Johnny, provavelmente, para essa janela agora, para quitar as dívidas, para fechar o ano. Eu não sei se é aí já no azul ou no vermelho, porque hoje a projeção é de 10 milhões negativo, mas no ano que vem, então, já teria uma grande venda, no caso, com o Maurício. Tem muita gente que diz o seguinte, o Maurício, numa Libertadores, com destaque na Libertadores, fazendo o que ele fez agora nas últimas rodadas do Brasileirão, com certeza aumentaria de 2 a 3, 4 milhões de euros a sua vitrine para a Europa, porque todo mundo, todo o olheiro, não só o olheiro, tu vê a informação que o olheiro do Real Madrid, o olheiro do Arsenal estava de olho nele agora, nesse jogo contra o Hendrik, porque ele destruiu com o jogo, os caras vieram contra o Palmeiras, os caras vieram para ver o Hendrik e acabaram se impressionando com o Maurício. Então, um jogo de Libertadores que tem muito mais olheiro, muito mais visibilidade em cima de todo o futebol mundial, porque é simplesmente o futebol sul-americano que joga contra o futebol europeu, basicamente, num mundial. Então, essa movimentação na principal competição da América faria com que o Maurício ganhasse muito mais em termos de mercado, em termos de valor de mercado, ele aumentaria o seu valor, certamente, e o Inter, obviamente, daí faturaria muito mais, uma vez que só tem 60% dos direitos econômicos do Maurício. Lembrando, o Inter quer, acredita, que pode tirar até 15 milhões de euros com o Maurício, e aí seria uma baita venda. Te atualizei do que está acontecendo nessa tarde, pelo menos aqui no Internacional, se tu puder, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, já chegamos, já passamos de 600 inscritos agora em novembro, e a nossa meta, vocês sabem, a nossa meta é chegar lá em fevereiro, um ano de canal, dia 16, com 20 mil inscritos. Me deem essa força e me deem essa moral, que ajuda muito aqui o trabalho e o conteúdo aqui do canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!